Eu tô contigo, relaxa. O que eu bato é o seguinte... E eu não tô contra você, eu tô falando porque os caras colocam isso. Até porque você tem que seguir lá as metas, etc. Não, a gente... Cara, você tem que... Eu sou um funcionário. É isso que eu tô falando. Eu tenho que seguir tudo direitinho, eu tenho meta, eu tenho... Alguns podcasts que eu fui, eu tô até respondendo processos administrativos por coisas que eu falei, que estão vendo, analisando se eu falei certo ou errado. Então, assim, a instituição é séria, a instituição é bruta, ela é pesada. E ela tem uma linha, né? E a gente tem que seguir, exatamente isso. A gente segue as determinações dos nossos superiores. É isso que eu tô afrontando aqui, quando quero saber. Você tá certo e assim, mas é o que eu te falei. O que incomoda mais a polícia não é a força dos próprios policiais. A gente não gosta quando os políticos querem mandar na gente. Porque o político, ele quer usar a polícia de ferramenta dele, me desculpa. Então, assim, e quando a política vem querer mandar na gente usar a gente, a gente fica bravo. E a política é quem? É o Estado? Não necessariamente. Você tem cara muito forte da política que pode estar na oposição, entendeu? Um cara que é um pistolão da vida, dá um telefonema lá e pede pra fazer alguma coisa. Ó, falou fulano que pediu. Então, você... Entendeu? É complicado. Então, mas é isso que eu quero enxergar. Eu não tô aqui debatendo com o da cunha policial que tá na rua. Tô debatendo de onde vem, onde faz você ficar. Porque eu acho que a gente volta na mesma tecla. Eu acho que o Estado, hoje em dia, o Estado devia parar pra analisar a segurança pública de uma forma ampla e moderna. Pô, eu vejo lá, Ministério da Segurança Pública tem que analisar o sistema penitenciário. Não me adianta aumentar a pena, fazer um monte de coisa e não dar pelo menos uma orientação de cidadania pra molecada. Você vê que a gente tá uma molecada que não tem noção do que que é lei, o que que é constituição, quais são seus direitos, seus deveres. Então, é... Mas eu também não acredito assim, olha, quando a gente reformar a educação, a gente vai fazer segurança pública. Igualzinho a gente falou do traficante, eu acho que tem que vir junto. Eu tenho que vir batendo forte em quem tá praticando crime pesado e reformando a molecada. Pra gente, algum dia, chegar em algum lugar. Só que o que eu questiono todo mundo, por isso que eu tô montando um podcast, é porque eu quero que as pessoas comecem a pensar, perguntar e nos cobrar segurança. Eu quero ouvir cobrança, eu quero ser cobrado. Mas você sabe que se pegar um cara na biqueira hoje, você vai prender aquele moleque. Daqui a três meses ele tá solto. Tá solto. Porque aquele moleque não é traficante, velho, é que não é saúde pública. É um problema de saúde pública. Sabe, ó, 40%, aproximadamente 40% dos presos, dos presos que estão no sistema, foram presos pelo artigo 33, tráfico de drogas, com menos de 50 gramas de droga. Ele não é traficante, ele é usuário viciado. Por quê? Porque quando o moleque da corote cai na pedra, ele vai pra ripa ou ele vai de olheiro pra pagar o vício. Ele segura o vício uma semana. Depois de uma semana ele fica louco na pedra e fala, tá bom, vou segurar a bolsa. E isso é um ciclo vicioso que não tem fim. Vai um moleque pra bolsa. Aí você pega a população carcerária de São Paulo, é de aproximadamente 200 mil presos. 80 mil são esses moleques. Ele chega lá magro, com fome, com crack, fudido, sai corado, grande e forte. Tem uns que na hora de sair e fala, o senhor, como é que faz pra ficar? Porque aqui eu tenho um amigo, tenho onde dormir e tal. Os caras falam, faz uma falta, briga com alguém. Os caras vão brigar, sai na porrada mentindo pra tomar uma falta e não ir embora da cadeia. Porque o cara não é traficante, o cara é um viciado. Mas é que eu tô... 80 mil? Então, mas assim, 80 mil, se você... Que não... Mas que é um problema menor, se tu falou. 80 mil que vocês colocaram lá, que não é um problema. O que eu discordo, o que eu discordo, isso não resolve. Porque se tivesse pegado, por exemplo, se em vez de focar nos... Digamos, levou, sei lá, 10 anos pra juntar esses 80 mil. Se nos últimos 10 anos tivesse pego e focado nos cabeça, lá na fronteira, nos plantio ilegal, dentro do Brasil, realmente na estrutura do bagulho, maior... Tô com vocês. Será que não... Tenho certeza, vocês estão certíssimos. Estão certos. Mas aí, como é que a gente muda isso? Estudando o modelo. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô falando que a gente tem que parar pra estudar a segurança. Porque tá todo mundo questionando um monte de coisa e a gente precisa de ter planos, projetos, saber o que tá acontecendo de moderno. Eu acho que talvez a gente esteja faltando estudar a segurança, ver os modelos de outros países. Então, deixa eu... O que eu tava querendo falar era isso. É que eu vejo assim, eu acho que tá tão viciada a guerra que os caminhos estão repetindo aí, por exemplo, você tem que prender o traficante porque já vai ter um traficante pra tu prender. Então, tu vai ir num lugar que tu já sabe que o traficante tá. E sempre naquele lugar vai voltar a ter um traficante. Então, tu tá indo pra lá porque tu já sabe que... Teoricamente, você tá fazendo certo. Tu tá tirando um criminoso. Sim. Mas você só tá repetindo... Por isso que a galera fala que é enxugar gelo. Sim. Porque no final das contas parece muito isso. Parece, mas aonde que tá o erro? Nesse caso. Nesse caso a gente tá falando de errado. Não, mas não tá... O erro parece que não tá sendo feito o que dá. Tá na lei. Sabe por quê? Porque eu te vi assim, ó... Quando a lei fala que... O erro tá na lei, entendi. Na lei. Porque assim, ó... A pena do tráfico pro cara de 50 gramas e pro cara das 3 toneladas de cocaína pura é a mesma pena no Brasil. Enquanto em outros países você já tem um sistema duplo. O que é o sistema duplo? Você analisa o caráter subjetivo do crime, se tava cortado em porção, perto de escola, tal, mais a quantidade. As duas coisas juntas. No Brasil é só subjetivo. Então no Brasil o cara pode estar com 300 quilos e o juiz pode entender que era pra consumo. Opa, calma. Mas assim, pode estar com uma peça de 1 quilo e o juiz fala, meu, ele comprou 1 quilo pra ficar 6 meses. No Brasil. Aí, o que que essa lei faz de cagada? Ela pega esse viciado e coloca ele igualzinho ao dono da biqueira. É aí que tá o erro, entendeu?